Música Antes de ir à Austrália, o Presidente da República consulta ao Chefe Estado-Maior General FFDTL. O Chefe Estado-Maior General FFDTL, Tenente-General FFDTL, Tenente-General FFDTL, Tenente-General FFDTL, Tenente-General FFDTL, Tenente-General FFDTL. O Chefe Estado-Maior General FFDTL, Tenente- parlé, Tenente-General FFDTL, Tenente-General FFDTL, Tenente- knees- milestones in the military. Antes, o Presidente da República José Ramos Orta Moss encontrou o Ministro da Defesa Filomeno Paixão onde discutiu quando o assunto de defesa na segurança o Moloch-Safe Estado desloca para a Austrália. Adérito Ximenez, bem-vindo a Ximenez. Tia-men.